Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar sobre outra coisa que é inédita no YouTube do mundo todo, pois hoje nós iremos falar sobre o elemento químico 114, o Fleróvio. O Fleróvio é o elemento químico número 114, ou seja, ele é um daqueles novos elementos adicionados lá no finalzinho da tabela periódica. E ele é um elemento químico que é sintético, ou seja, ele não existe na natureza, é altamente radioativo, portanto ele tem uma vida muito curta, então ele dura só uma fração de segundos antes de se decompor. E esse elemento também, ele foi sintetizado apenas a menos de 100 átomos, esses elementos foram sintetizados porque a tecnologia atual é muito limitada para fazer essas reações de fusão nuclear em grande escala. Então, até hoje, foram obtidos apenas alguns átomos do elemento químico 114. Esse elemento químico está localizado no grupo 14, ou seja, a família do carbono. Logo abaixo do carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. E, portanto, ele deve apresentar características semelhantes a esse grupo, o grupo do carbono. Então, neste vídeo que nós vamos gravar agora, nós iremos realizar uma experiência química simulada envolvendo o elemento químico fleróvio. Não é possível você realizar uma experiência real com esse elemento porque ele foi obtido apenas em quantidades muito pequenas, mas nós podemos simular como seriam as experiências com esse elemento se ele fosse disponível em grande quantidade. Então, nós iremos fazer, talvez, uma coisa inédita no YouTube do mundo todo, que é uma experiência química simulada envolvendo um elemento químico que, atualmente, na prática, ele não existe na natureza e nem tem como fazer algum composto desse elemento químico, mas é possível prever suas propriedades e algumas características de como ele vai se comportar quando fizermos uma experiência com ele. Então, nós vamos fazer agora uma experiência química simulada envolvendo o elemento químico sintético fleróvio. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá! Para começar, aqui nós temos uma solução de nitrato de fleróvio e ela possui uma propriedade bem interessante. Como o elemento químico é altamente radioativo, uma solução deste elemento brilha azulado no escuro por causa da radioatividade, chamada radiação Tcherenkov. Olha só que interessante! Essa solução tem essa luminescência azulada devido à radioatividade do elemento químico. Agora, nós vamos começar a fazer umas experiências envolvendo o elemento fleróvio. Nós pegamos aqui a solução de nitrato de fleróvio e, então, nós colocamos ela nesses três tubos de ensaio para fazer alguns testes de precipitação de alguns sais insolúveis do elemento fleróvio. Então, colocamos em um frasco, depois nós colocamos em outro frasco E agora, nós temos essa solução de sulfato de sódio que nós vamos adicionar a um dos frascos e ver, olha só o que acontece. Quando nós adicionamos uma solução de sulfato de sódio ao nitrato de fleróvio, nós temos um precipitado de sulfato de fleróvio, que é um sal insolúvel em água, assim como, por exemplo, o sulfato de chumbo e o sulfato de metais alcalinos terrosos pesados, como cálcio, estrôncio, bário e rádio. Agora, nós vamos botar um pouco de solução de cloreto de sódio no outro frasco e nós notamos também que há um precipitado, porque aqui ocorre a formação do cloreto de fleróvio, que é um sal insolúvel em água, cloreto de fleróvio 2. Podemos notar que ele também é um precipitado branco, olha só que interessante. E agora, nós vamos fazer uma reação muito típica de metais pesados, que é a precipitação de sulfeto. Aqui nós temos uma solução de sulfeto de sódio e nós pegamos esse sulfeto de sódio e colocamos ele no frasco e ocorre a precipitação do sulfeto de fleróvio. Ele é um precipitado marrom, semelhante, por exemplo, ao sulfeto de chumbo. Então, aqui nós temos alguns sais insolúveis do elemento fleróvio. O sulfato de fleróvio, cloreto de fleróvio e o sulfeto de fleróvio, aqui todos no estado de oxidação mais 2. E agora vamos a um outro sal do elemento fleróvio, que também é um sal insolúvel em água, que é o iodeto de fleróvio. Nós pegamos um pouco de uma solução de iodeto de potássio e adicionamos no frasco e nós notamos a formação desse precipitado amarelo amarronzado de iodeto de fleróvio. Se espera que o iodeto de fleróvio tenha essa cor, porque ele é semelhante ao iodeto de chumbo, porém o fleróvio, por ter uma eletronegatividade maior, tem uma tendência a absorver mais cores do espectro, por isso a cor seria mais escura. E outra experiência que vamos fazer agora é precipitar o hidróxido de fleróvio, a base do elemento químico. Nós adicionamos o hidróxido de sódio, só da cáustica, a solução de nitrato, e assim obtemos um precipitado de hidróxido de fleróvio 2, FLOH2. Esse precipitado é um produto anfótero, ou seja, ele reage tanto com ácidos quanto com base, de modo que ao adicionarmos mais hidróxido de sódio, o precipitado de hidróxido de fleróvio redissolve-se, formando uma solução do sal flerovito de sódio, NA2FL ou H4. Olha só que interessante. Nossa próxima reação consiste em precipitar fleróvio metálico a partir de sua solução. Aqui nós temos uma solução de vitamina C, e nós adicionamos ela ao frasco com nitrato de fleróvio, e notamos imediatamente a formação de um precipitado preto de fleróvio metálico. O fleróvio é um metal pouco reativo, ele tem um potencial de oxidação alto, relativamente alto, comparável ao da prata, e, portanto, alguns agentes redutores como o ácido ascórbico e o dióxido de enxofre aquoso seriam, teoricamente, capazes de reduzir o fleróvio ao metal. Podemos notar aí, essa solução, nós adicionamos uma solução de sulfito de sódio e ácido clorídrico, e primeiro teve a formação de um precipitado de cloreto de fleróvio branco, e depois ocorre a formação de fleróvio metálico. Olha só que interessante. E agora, no próximo agente redutor que vamos usar, é o sulfato de drasina. Nós adicionamos um pouco de solução de sulfato de drasina ao nitrato de fleróvio, e nós notamos imediatamente a precipitação do fleróvio metálico novamente. Aqui nós podemos ver a luminescência de uns pedacinhos de fleróvio metálico, devido à sua radiação. Olha só que interessante. E agora, para mostrar a falta de reatividade química do fleróvio, nós vamos adicionar uns pedacinhos do elemento químico, dentro de algumas soluções concentradas de ácidos. O frasco da esquerda, por exemplo, contém ácido clorídrico, o do meio contém ácido sulfúrico, e o da direita contém ácido nítrico, concentrados. Então, nós podemos ver que no vidro de ácido clorídrico não acontece reação química nenhuma, também não observamos nenhuma reação química no ácido sulfúrico, mas podemos observar uma lenta reação química no frasco contendo ácido nítrico. Isso porque o ácido nítrico é um oxidante mais forte, e o fleróvio é um metal nobre, muito pouco reativo, de forma semelhante, por exemplo, a prata e paládio. Então, ele não é atacado por ácidos normais, que não são oxidantes. Aqui nós vemos um pouco do brilho radioativo do fleróvio novamente. Olha só que massa, que bacana. E agora, uma característica interessante é que, por ser pouco reativo, os íons de fleróvio também são oxidantes. Aqui nós temos uma amostra de iodeto de fleróvio sólido, e nós aquecemos essa amostra e acontece uma reação química de decomposição. Podemos ver aí que o iodeto de fleróvio se decompõe produzindo vapor de iodo e vapor de fleróvio. O vapor de iodo tem essa cor violeta, enquanto o vapor de fleróvio encolou, talvez com brilho azulado, e aí, depois que o frasco é resfriado, nós notamos que os vapores de iodo e fleróvio se recondensam no frasco, sem reagir. Olha só que interessante. Essa parte brilhante, metálica, são pequenos pedaços de fleróvio metálico que se formaram resublimados, e nós podemos constatar isso ao olhar sua fluorescência no escuro. Neste vídeo, nós vimos uma experiência química simulada envolvendo o elemento 114. Podemos ver como ele se comporta quimicamente em solução, como ele seria na forma sólida, o aspecto provável de seus sais, que eles brilhariam azulados no escuro por causa da radioatividade, e o modo como ele reage quimicamente, os sais que ele forma em reações de precipitação, reações de decomposição, envolvendo fleróvio e várias coisas assim. Então, como é que nós... Se o elemento químico praticamente não existe, ou seja, ele só existe dentro de alguns laboratórios e dura muito pouco, como é que nós podemos saber como ele vai se comportar? Pois bem, este vídeo, ele é uma aproximação teórica de como seria na prática a reação com o fleróvio. Claro, isso não é verdade absoluta, pode vir alguma coisa imprevista que pode mudar a nossa percepção, a ciência sempre tem essas mudanças inesperadas, mas dentro do que a tabela periódica e o que nós conhecemos sobre química computacional, isso é uma boa possibilidade de ser real. Então, primeiramente, o fleróvio é um elemento químico que está na mesma família do carbono, e esses elementos são carbono, silício, germânio, estanque e chumbo. Nós podemos prever algumas propriedades desse elemento químico avaliando as propriedades periódicas, que nós podemos notar que à medida que se desce pelo grupo 14, tem um aumento do caráter metálico, um aumento da estabilidade do estado de oxidação mais 2, e uma diminuição da estabilidade do estado de oxidação mais 4. Nós podemos prever com razoável certeza como seriam as propriedades químicas do fleróvio por meio de duas ferramentas interessantes. Uma dessas ferramentas são as propriedades periódicas, ou seja, que regem todos os elementos da tabela periódica, o modo que eles são organizados, definem suas propriedades, e a partir desse modo que a tabela periódica se organiza, é possível prever quais serão as propriedades aproximadas de elementos futuros. O próprio descobridor da tabela periódica, o elaborador da tabela, que é o Dmitri de Vendeliev, ele conseguiu prever com muita certeza, com muita exatidão, as propriedades químicas de dois elementos que na época não eram conhecidos, são o galho e o germânio. E também usando essa mesma ferramenta, nós podemos prever aproximadamente como seriam as propriedades químicas de outros elementos ainda não descobertos. No caso do fleróvio, nós podemos extrapolar quais seriam as propriedades que irão acontecer no próximo elemento químico do grupo 14, ou seja, abaixo do chumbo. Ele deverá ser, nesse caso, um elemento químico bem similar ao chumbo. De forma resumida, nós podemos dizer que, basicamente, pelas propriedades previstas, o fleróvio deverá ser um elemento químico muito parecido com o chumbo, em várias propriedades químicas, porém, por causa dos efeitos quânticos relativísticos, ele deverá ser um metal bem menos reativo do que o chumbo, por exemplo. Ele terá uma reatividade baixa, comparável, por exemplo, a da prata ou a do paládio. Isso fará com que ele seja um metal nobre, não reage com ácidos em condições normais, a não ser que esteja na presença de um agente oxidante adequado. Também, devido a isso, devido a essa relutância em perder elétrons, as suas ligações metálicas seriam fracas e, por isso, o seu ponto de fusão e ebulição devem ser baixos. Mas, sabendo disso, de que esse elemento químico existe em quantidades tão pequenas e praticamente não é possível obter nenhum composto dele, então, como é que eu consegui fazer essa experiência? Pois bem, eu usei uns dublês químicos, uns elementos dublês para fazer essas reações químicas e só dimensionar esses elementos químicos e suas propriedades é um show à parte. Então, aquela solução de nitrato de fleróvel do início que brilha azul por causa da radiação do elemento, supostamente, na verdade, ela nada mais é do que uma solução de água com corante azul fluorescente. Por exemplo, um corante de... um polante desses... de caneta marca-texto, por exemplo. Esse corante brilha azulado na presença de luz ultravioleta. E, para isso, eu coloquei um fundo preto e iluminei esse líquido fluorescente à distância com uma lanterna ultravioleta. Essa aqui, ó. Eu peguei essa lanterna ultravioleta e usei ela para iluminar o corante azul. E, assim, eu pude emular o brilho da radiação do fleróvel. Para simular as reações químicas, por exemplo, com cloreto sulfato e sulfeto, eu usei o chumbo. Ou seja, usei o primo mais leve do fleróvel que tem propriedades muito semelhantes a ele. Aí, naquele momento em que tinha uma solução de nitrato de fleróvel, aquilo era nitrato de chumbo. Então, eu reagi nitrato de chumbo com sulfato de sódio e precipitou sulfato de chumbo, semelhante ao sulfato de fleróvel. Cloreto de sódio com nitrato de chumbo e precipitou cloreto de chumbo, também de forma semelhante ao que seria o cloreto de fleróvel. E, no caso, o sulfeto de sódio com nitrato de chumbo precipitou sulfeto de chumbo, que também é semelhante ao fleróvel. Ou seja, temos uma analogia de reações químicas. Eles produziriam resultados muito semelhantes. Para fazer o iodeto de fleróvel precipitado, eu simplesmente usei o iodeto de potássio, porém contaminado com sulfeto de sódio. Ou seja, aquele iodeto de potássio do frasco continha um pouquinho de sulfeto de sódio, de modo que se formou o iodeto de chumbo mais o sulfeto de chumbo, o que deu uma coloração intermediária entre amarelo do iodeto de chumbo e marrom do sulfeto de chumbo. Então, essa mistura de sulfeto de chumbo com iodeto de chumbo simulou o precipitado de iodeto de fleróvel, que, presumivelmente, ele é um precipitado amarelo como o iodeto de chumbo, só que mais escuro. Essa cor mais escura se deve ao fato de que o fleróvel é um elemento mais eletronegativo do que o chumbo. Por isso, a ligação entre o fleróvel e o iodo teria um caráter mais covalente, e isso faria com que ocorresse uma transição de transferência de carga, que é o que dá a cor a alguns compostos coloridos desse tipo. Essa transição de transferência de carga seria mais forte, e isso faria com que absorvesse mais luz em outros comprimentos de onda, de modo que a cor amarelada deveria ser mais escura, e um amarelo mais escuro se torna amarronzado. Aí podemos ver aqui essa simulação, essa imagem que eu vou colocar aqui, que é interessante. Podemos ver que eles são semelhantes, porém, é provável que o iodeto de fleróvel seja uma cor mais escura do que o iodeto de chumbo. E a próxima reação também foi a reação do nitrato de chumbo com o hidróxido de sódio formando primeiro o hidróxido de chumbo, que nós simulamos o hidróxido de fleróvel. Essa reação inicialmente precipita o hidróxido de chumbo, e o excesso de hidróxido de sódio dissolve o hidróxido de chumbo, devido à formação de um complexo chamado plumbito de sódio. É esperado, pelas previsões, que o fleróvel tenha exatamente esse mesmo comportamento, ou seja, o hidróxido de fleróvel 2 deve ser um composto tanfótero, assim como o hidróxido de chumbo, que seria precipitado por adição de bases em um sal solúvel de fleróvel, e logo em seguida, com o excesso de base, ele iria se dissolver. Portanto, nós usamos, nessa primeira experiência, o nitrato de chumbo para simular o nitrato de fleróvel, e as reações químicas que nós observamos aqui são todas as reações que acontecem também com o chumbo. Agora, para podermos simular as reações de precipitação do fleróvel metálico, que é a redução do sal de fleróvel ao metal fleróvel, que é previsto que aconteça, nós substituímos o nitrato de chumbo por nitrato de mercúrio. Então, essas reações entre o ácido ascórbico e a solução para precipitar um sólido cinza, que seria o metal, na verdade, está sendo precipitado o mercúrio metálico, na forma de partículas bem finamente divididas. E nesse estado, não dá para diferenciar o líquido do sólido. Então, nós usamos o mercúrio, nesse caso, como o dublê do fleróvel. Nós simulamos a precipitação do fleróvel metálico usando mercúrio. E também, para podermos simular o fleróvel metálico na forma de aqueles pedacinhos, o natural seria utilizar pedacinhos de chumbo. Porém, eu utilizei pedaços de bismuto metálico, porque o fleróvel era esperado para ser um metal bem pouco reativo e por isso ele devia ter uma superfície brilhante. Ou seja, ele deve ser praticamente inoxidável. E o chumbo, ele tem o problema de ser acinzentado porque ele se reveste de óxido. E agora, vamos explicar qual foi o que eu usei no caso das reações do fleróvel com os ácidos. No caso dessa reação, como eu disse, eu usei pedaços de bismuto como o dublê do fleróvel. Porém, o que era ácido ali na solução, na verdade, não era ácido. Eu coloquei os dois primeiros frascos, aquele que diz que tem ácido clorítico e ácido sulfúrico, os dois têm apenas água. E o frasco que tem o ácido nítrico, que diz que está concentrado, na verdade, é ácido nítrico sim, porém diluído. Dessa forma, eu simulei a característica do fleróvel não reagir naturalmente com os ácidos. Por exemplo, eu peguei o pedaço do metal e coloquei um em cada frasco. Obviamente, nos dois frascos que tinha apenas água não aconteceu reação nenhuma. E no frasco com ácido nítrico mais diluído aconteceu uma lenta reação química do metal com ácido nítrico com formação de nitrato de bismuto, porque o metal que estava ali era o bismuto. E agora, o próximo dublê que eu utilizei, na hora de fazer o iodeto de fleróvel sólido, aquele pós marrom dentro do tubo de ensaio, aquilo nada mais era do que óxido de ferro 3, Fe2O3, com os pedaços de iodo dentro, misturados. Uma mistura de óxido de ferro com iodo. Para, neste caso, acontecer de, ao aquecer a mistura, ocorrer a liberação do vapor o violeta do iodo e isso simula a decomposição térmica daquele composto produzindo uma nuvem violeta de vapor de iodo. E agora, para simular o fleróvel resublimado, já que o fleróvel evapora junto com o iodo e se recondensa nas paredes do frasco, para simular o fleróvel eu utilizei grafite. Ou seja, eu passei um pouco de grafite dentro do tubo de ensaio na hora de fazer, de mostrar assim com a câmera. E, por fim, a parte em que aparece aquele tubo no escuro brilhando, foi novamente, eu pintei por fora o tubo com corante fluorescente e iluminei a lanterna ultravioleta contra o fundo preto. Então, aqui nós temos algumas coisas interessantes nesses dublês químicos. Nós temos o chumbo para ilustrar as propriedades químicas do fleróvel que são semelhantes às do chumbo. Por exemplo, a precipitação de compostos insolúveis em água, alguns compostos coloridos, etc. Temos aqui um outro dublê para simular o poder oxidante do cátion do fleróvel, que neste caso é o cátion de mercúrio que faz esse papel, porque ele tem um potencial de óxido de redução positivo, de forma que alguns agentes redutores conseguem reduzi-lo diretamente ao metal. E como o potencial eletroquímico do mercúrio da prata são semelhantes ao do fleróvel, ao previsto pelo fleróvel, o mercúrio serviu bem para cumprir o papel de dublê nessa experiência em que ocorre a redução dele da forma metálica. O dublê do fleróvel metálico foi um pedaço de bismuto, seria mais apropriado usar chumbo, mas eu não tinha os pedaços de chumbo limpos e brilhantes para fazer essa experiência. E por fim, os dublês para simular baixa reatividade química do fleróvel foram o próprio bismuto que eu usei para mostrar o metal e também uns ácidos fakes, por assim dizer, que são apenas água ou um ácido nítrico diluído. E para simular o iodeto de fleróvel sólido, que é um composto que se decompõe quando aquecido, eu utilizei o óxido de ferro 3 para dar aquela cor semelhante com os pedaços de iodo dentro para poder gerar o vapor que se solta. E para simular o produto resublimado no frasco, eu usei grafite e para simular o brilho, eu pintei o frasco por fora com corante fluorescente. Então, este foi o primeiro vídeo fake feito no site, no canal o Conege da Química. Porém, isso significa que eu estou enganando as pessoas? Não. Este vídeo foi feito com o intuito de mostrar na prática, de forma palpável, como seriam as propriedades químicas do elemento 114, que até neste momento não há como obter ele em quantidade suficiente para preparar seus compostos. Mas aqui, pela mágica da edição de vídeos, nós podemos dar um gostinho para as pessoas saberem como é fazer essas experiências, como seria uma experiência com esse elemento químico. E isso provavelmente é algo que no YouTube do mundo todo nunca foi feito. Então, agradeço muito a vocês que assistiram este vídeo até aqui. Peço que se inscrevam no meu canal, que se chama Nerd da Química. Também acessem a minha página no Facebook, que também se chama Nerd da Química. O meu site, que também se chama Nerd da Química. Peço que vocês também acessem esses dois sites aqui embaixo, que são do projeto Show de Química, que é um projeto que está associado agora a este canal. muito obrigado por tudo e valeu!